Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a Dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. Não, não discute isso comigo mais. Não discute. O senhor teve conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a Dona Marisa foi a segunda vez. Eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe? Não foi no meio de agosto, não foi no dia que ela foi, foi depois. Depois de quanto tempo aproximadamente? É difícil pesquisar, agora foi 10 dias, 15, 20 dias. Quando o senhor depois no inquérito sobre esses fatos, o senhor disse isso? Aqui, abrindo aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros, é um triplex minha casa e minha vida. Era pequeno. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu. Era muito pequeno, os quartos, era escada, muito, muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olha, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia de Edifinado se estivesse chovendo. Eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Se você só, pela ordem, se você disse um inquérito, você poderia identificar qual inquérito e dois, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que o vossa excelência determinou a condição coetiva do interrogante? Sim, é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade. O senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento,